Uma equipe segue trabalhando para adequar o estádio conforme as exigências. Na sexta-feira à tarde, um representante da Federação Paranaense de Futebol esteve realizando uma vistoria no Estádio Os Pioneiros. Campo, vestiário, iluminação, arquibancada, cabines de transmissão e foi tudo registrado. O representante não gravou entrevista, mas apontou alguns detalhes. O vice-presidente do Azures, Robson Ramos, acompanhou tudo de perto e ficou sabendo sobre as alterações. A gente pode pontuar principalmente a parte de acesso dos vestiários, que como salenteia é sensível, nada que impeça algumas faixas de segurança. Essa foi a primeira vistoria realizada. A gente recebeu representantes da federação, a gente fica feliz em ver que os principais objetivos, as principais solicitações do caderno de encargos foram atendidas, então pequenos reparos que a gente vai fazer, mas aí o estádio está quase 100% apto, esperando os jogos aí no início da competição. Sobre a iluminação, é preciso aguardar. A iluminação, então, já todo o processo interno já foi concluído, então agora são os prazos legais da licitação, e aí dentro de um tempo bem breve nós vamos poder ter jogos à noite. Sobre as melhorias necessárias que foram apontadas, não foi determinado um prazo para a conclusão. Não necessariamente que ele dê um prazo, como salientei, são apontamentos leves, apontamentos que não necessariamente implicam na aprovação do estádio, mas pensando sempre no melhor. A gente vai estar recebendo aqui Atlético Paranaense, Paranaclube, são grandes equipes tradicionais, e a gente também tem que levar uma boa imagem, é o nome da cidade também, além do nome do clube. Mesmo sem prazos, tudo o que foi apontado era simples de ser resolvido. De acordo com o secretário Zó, que é o vice-presidente do clube, na sexta-feira ainda seria providenciado, a federação comunicada. E agora o que todos aguardam ansiosos é o documento da aprovação, a expectativa para essa semana. De certa maneira a gente está ainda apreensivo por não receber ainda o documento do parecer final, mas sim, a expectativa é que até início da semana que vem a gente tenha um parecer favorável com a aprovação, mesmo que com a restrição da parte da iluminação, mas o estádio liberado para fazer os jogos durante o dia, no caso.